Rapaziada, se liga nisso. Eu acabei de entregar um veículo aqui de exportação exótica e vi que, olha como que tá a disputa de mercado aqui. Eu vou lá só pela confusão que tá lá, velho. Eu nem queria fazer a disputa, mas eu vou só por causa da bagunça, mano. Vamos lá. Já subiu o Buzzard aqui, o mais brabo de todos, né? Mano, tá uma confusão danada ali. Eu tenho um cara ali amarelinho, ó, vendendo as coisas do motoclube dele sozinho, aparentemente. Deve o 51, tá começando, tá na batalha. Esse cara aqui do teto, eu podia matar ele já, só que não, né? A não ser que ele... É, ele só vai atirar em mim se eu ficar encarando ele muito. Já vou chegar fazendo a extração aqui, ó. Vou até colocar um traje mais militarizado. Vou colocar um dos trajes que a gente fez lá no vídeo dos trajes. Vou colocar esse aqui, ó, traje 1. Ih, já destruíram o meu helicóptero, ó. Já começou a bagunça. Nossa, tá muita confusão aqui, velho. E tá até largado, velho, inclusive. Ué, já vi um pilantra ali, ó. Se tiver aqui dentro, eu vou matar. Aqui dentro eu mato. Ih, isso aqui é moda. Vamos tentar de novo. Já tem um maluco ali atrás. Deixa eu organizar as armas aqui do inventário também. Deixar a M16 aqui, essa aqui. Eu vou meter assim já, ó. Ai. Esse cara erra... Caraca, mano. Esse cara demorou pra cair, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu pegar. Nossa, vou pegar fogo. Ih, que isso? Não tá dando pra roubar essa carga, por quê? Deixa eu tentar ir em outra. Ah, coletei. Nossa, tá lagado, viu, rapaziada? Vocês viram, né? O que é que você caguei? Toma já, né? Eu tenho um ali também, mas aquele ali eu nem preciso matar ele. Preciso pegar um carro interessante pra sair daqui do local. Um carro que não dê pra travar mísseis em mim. Ou, na verdade, alguma coisa com mais mobilidade, né? Deixa eu ver aqui. Ai, vai mecânico. Putz, tem dois aqui na minha frente, ó. Ih. Tá de ERS. Ai, já quebraram o vidro. Nossa. Vai cair os dois, já. Já vai, né? Ai, eu sou muito ruim. Tá tentando me explodir na bomba. Foi. Vou tentar chamar qualquer coisa aqui. Ah, vou pegar um desses daqui, ó. Vou pegar o Rocked Volt aqui. O carro apareceu lá do outro lado, ó. Seis minutos, rapaziada. Bom. Vamos sair daqui. Ai, 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 não, 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 capota, não. Ó, os caras aqui... Ai, meu Deus. Caraca, bobeei. Bobeei não, né? Nossa senhora, já explodiram o carro também. Vou ter que pegar um Sparrow Bora Essa carga ali é minha Essa carga você não leva nem a pau, seu pilantra Olha os caras aqui Ih, o RS, esse carro aí não trava Mas como nós é bom no manual Nós é bom no míssel manual Já foi o segundo Olha o terceiro pegando, quase Olha o terceiro vai pegar Ai, tem alguém mirado em mim Ah, ele está com a carga, eu vou pegar essa carga Olha os caras debaixo do viaduto pra mim não acertar Cadê vocês, seus pilantras Desceram, desceram, droparam Só que eu tenho que ver com quem está com a carga Ai, 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 eu não posso bobear, não posso bobear Toma O outro que está com a carga Coloca aqui nessa missão Na câmera com o insert Não, eu bati Peguei, peguei, peguei Vou pegar a carga, só que o helicóptero já está caindo Não, deve estar fumaçando Ih, não está não Bora, 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 bora Nós está meio, nós está indelicado no helicóptero Ai, a carga bugou Só o que faltava, mano Tem alguém mirado em mim É esse cara aqui, ó Já vai, né? Cadê o outro que está mirado também? Olha ele lá, ó Eu vou ter que ir lá pegar uma lá dentro Lá, rapaziada, ó Nossa, o cara está mirado em mim de muito longe, ó Eu não coloquei os flare ainda no... Nesse helicóptero aqui, rapaziada Vocês acreditam nisso? Não é porque eu estou economizando, não Mas é porque é os que eu esqueci mesmo Aquela carga ali bugou, velho Vou ter que ir na outra lá Deixa eu já subir outro buzzer Porque aqui cai um helicóptero E nós já sobe outro já Porque nós é pilantrinha É, agora ficou ruim para mim pegar isso aqui Olha, velho, os caras conseguiam pegar a carga Que estava bangada no chão e eu não consegui Só que nós vamos disputar isso aí ainda, velho Putz, ó, o muro é muito alto Valeu caramba Nossa senhora Ah, tem outro vindo aqui, ó Esse aqui vai ser minha vítima Já vou pegar com essa arma aqui mesmo, ó Tomei o VDM Olha isso, rapaziada Essa daqui nós deu mole demais, velho Os caras já foram embora já Ué, dá para chamar o buzzer de novo? Aí, chamei mais perto Eu vou ter que pegar a minha aqui na fábrica mesmo, ó Só que eu vou pegar um desses caras que está saindo, né Porque, tipo assim Já é para a gente disputar, né Então eu A gente se matar entre si não é nada errado, né E eu vou pegar do que já está saindo Por quê? Porque está com tempo baixo Então esse rosinha aqui vai levar a pior Cadê você, rosinha? Mano, os caras estão tudo... Aí, peguei Pensei que esse daqui estava com... Ué, tem alguém mirado em mim Eu pensei que esse daqui estava com um carro com proteção da Imani também Olha lá Ah, velho, a carga está bugada para mim, rapaziada Olha isso daqui Porra, não dá para pegar com o veículo Está bugada, mano Sai, 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 sai Olha, 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 olha O cara é ruimzinho de tiro, hein Olha aqui A única saída agora é pegar a que está aqui dentro Mas não vai dar tempo, ó Tem poucos minutos Eu bobeei muito com as outras cargas, velho Os caras conseguiam levar, velho Os caras foram lisos, velho A potência aqui, a carga que sobrou Está bem aqui em cima, ó Bem longe Então nem vai dar tempo mesmo Ainda teria que abrir o... Nossa, ai Ó, essa daqui não está bugada, ó Olha lá, peguei Mas ainda tem que abrir isso aqui Então não vai dar tempo, ó Eu vou abrir só para mim conseguir sair Nossa E tem um cara por aqui, ó Só que não vai dar tempo, né, velho Então... Ó O cara já está querendo vir roubar de mim já Ó Ha, ha, ha Sai Ai, ai, ai Vou morrer de tonto, ó Ai, ai Sai, Marginal Não abre o pixel assim, não É Infelizmente a gente ganhou Ganhei 4 mil só Ia falar que nós não ganhamos nada Mas eu ganhamos 4 mil Bom, pessoal Vamos resolver essa pendência aqui do Sparrow Vou lá colocar as contramedidas nele Rapaziada, esse helicóptero aqui também Você sai de umas situações complicadas com ele, hein E tipo assim Sem o Flare, né Imagina com o Flare Já era para ter colocado Só que eu esqueci, mano Mas eu queria colocar essa modificação nele Em vídeo também, né Gravando, então Agora a gente vai conseguir fazer isso E esse bichinho aqui A gente pode gastar com ele sem dó Porque ele ajuda a gente a ganhar maior grana no Caio Perico, né No golpe, então Ó As armas, né Que a gente já tem nele Pintar veículo Ah, não Pintar não É contramedidas O Chef e o Flare Eu acho que nele é mais interessante o Flare, né Eu vou colocar o Flare Por causa que no Opressor antes, pelo menos Era mais interessante o Chef, né Ó Foi quanto? 110 mil Nossa, de boa Por que eu não coloquei isso antes, velho Tipo assim, muito Muito barato, velho E deve ajudar pra caramba Vamos sair agora Ó Aí sai quatro Flare, né Por exemplo Se vem um cara atrás de você Aí com o Opressor Você consegue desviar de vários Missiles, né Tipo assim Se o cara tá spamando Missile Tá, 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 tá Você já consegue se livrar do cara E olha só Já vou ir arrecadar um dinheiro aqui Pra pagar esse Flare Que eu comprei Vamos fazer uma missão do Disque mata, ó Cadê o Franklin? Isso, tem um helicóptero por aqui também Não Eu solicitei contrato de segurança Que animal Ah lá Recuperação do veículo Agora já foi, né Deixa eu ver E no laboratório eu vou subir Ah, mas ó Será que vai aparecer um cachorro No online? Hum Vamos ver E esse cara aqui, ó Será que a gente já testa um Missile nele Pra ver se nós é afiado ou não? Não Que ele já tá esperto, ó Olha lá Ih, agora que eu vou testar mesmo Ele tava esperto Mas agora me deu motivo Agora não vai configurar a RDM mais Pera aí Ó, ó Ó, ó De primeira, né, rapaziada? Ó Daquele jeito Parceirinho Isso daí, rapaziada Na verdade foi um tiro de orientação Tá ligado? Pro cara ficar orientado aí A não atirar nos pilantra aí Nos marginal Tá ligado? Nossa, o cara saiu Ah, não Não saiu, não Mas não está afiado na bala Olha lá, ó Já passa aqui, né? Nossa 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 Eu não vi, velho Quer dizer, eu vi Mas ao mesmo tempo eu não vi Puts Aí agora que eu tô sem a contramedida Vem um oppressor perto de mim Ah, não Ele não tá seguindo eu, não Já fica esperto, né? Como é que é? Como é que é? Já cheguei nos portões aqui O que tem que fazer? Já travou a mira ali Não sei o quê É aqui? Ah, é aqui, ó Vamos ver Vamos parar aqui Parar de uma maneira que o helicóptero fique De uma maneira que manter a integridade do helicóptero, né? Vamos entrar aqui Nós estamos com trase de polícia, né, mano? Esse aqui já vai tomar uma dessa aqui Ah, não Não vou matar o cientista, não Procure animal roubado no laboratório de pesquisa Ai Você vai É a polícia É a polícia Ai Só tiro na base, ó Vai Cadê? Cadê? Vem Vem Localize o animal roubado Vixe, eu tô só indo pra frente Mas onde tiver guarda eu tô indo Nossa, errei tudo o tiro aqui Pelo amor deus Ai Ih, eu vou cair Não morrerei Não morrerei Não morrerei Ai, 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 ai Pega a cover Toma já Você já toma, né, Wagner? Vai Queria atacar uma bomba lá já Que eu sou covarde Toma já Na cabeça já Nossa Ele já tomou no intestino Ó a dor, ó a dor Ó o sujeito sente dor, né? Vamos acabar com a dor dele Vamos ser misericordiosos com o sujeito Cadê? Vai Cadê vocês, pilantras? Dá cara Dá cara Ah, tem um ali, ó Ai, ai, ai Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Esse aqui não pode Nossa, mas a minha tirou por trás do caminhão Agora vocês arrumaram pra cabeça Dá cara pra você ver Vai Vai Dá cara Ai, meu Deus do céu Errei a flicada, véi Vai, 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 vai Dá cara pra você ver Dá cara Experimenta, dá cara pra você ver Tem mais gente aqui, né, ó Uou Doze Tem mais um ali, né, ó Ai Toma Nossa, tem mais um atrás mesmo Esse aqui já vai na doze, já Meu Deus, eu errei Ah, morreu, morreu, morreu É esse carro que a gente tem que pegar, né Recupera a van de entrega Ah lá, o cachorro deve estar dentro do caixote ali, né, ó Peraí, tinha um cachorro ou agora eu tô doido? Agora eu nem sei mais se tinha um cachorro? Será que ela vai abrir direto? Destranca as portas do laboratório Procure um botão para destrancar as portas Ah Eu lembro que teve uma vez aí que eu fiquei procurando um botão lá no galpão Lá no hangar, né, fi Foi quinze anos pra achar Meu Deus, nasceu mais Ai, ai, ai Pegar a arma, pegar a arma Vocês vão morrer na pistolinha rosa pra vocês aprender a virar a gente Cadê? Ai Toma já Ó, acenderam as luzes, hein Ou não Nossa, que balinha Vocês viram isso? Tá pregulando Olha os pilantros Ai Ai, eu vou cair Nossa Mas aí também, na pistolinha, né Quatro caras, pelo amor de Deus, né Tô com o que na cabeça? Deixa eu fazer isso Nossa, está aqui Nossa, M16 é da hora, hein, rapaziada Eu não consigo lembrar o nome dessa arma, velho É carabina de serviço Eu só consigo falar M16, aí Porque ela é muito característica, né, velho Ai Ai, ai Deixa eu pegar os de trás Nossa, não Eu vou morrer de novo, mano Sai, seu pilantra Agora vai Olha o bicho fazendo barulho, ó Vamos levar Ai, ai, ai Não, mas isso aí, né Peraí É um cachorro mesmo que tinha sido furtado? Eu nem sei mais Aqui não está fazendo barulho de cachorro, não Você é louco, eu não vou cortar por aqui, tio Pelo amor de Deus, né Eu mesmo já matei o bicho nessa daí Essa van aqui é muito ruim, mano Sobe um barranco Aí subiu Só para me contestar Aí, já estamos na estrada Agora é só a gente levar Até onde? Nossa, lá na minha agência, velho Foco nem dá certo Estamos próximo Estamos próximo Vamos na tranquilidade, ó Aqui as periculosidades aumentarão Ó, 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 ó Como? Daquele jeito Onde que é que eu tenho que entregar isso, velho? Ah, é aqui, ó Chegamo Só isso que ele fala só, né Pilantra Nós somos agressores A cara de agressor Ai, que susto da p*** Oxi 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 Oxi, boy Oxi 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 Eu estou no carro forte, hein, rapaziada Oxi, esse carro que eu tenho É Coroida? Ah, mas é defensor Acoraida Vou ter que chapar a bala aqui nos caras, velho Ô, que galera aí, caralho Nobody wanna see us together Olha o carro que os caras usam Other É Other? Não, é coquete Muito obrigado aí por me dar imposto Tá, mano, mas é um barilhão Nasci Mas de um Oh, eu sou da tua equipe, sou animal Ah, é, é, foi mal, foi mal Foi lag, fez 5, pô É, fez 5, sim Cor no máximo Fora, maluco Ah, não, hoje sim Ele é Ador, burro Ah, fiz metade do serviço já Vai, Renan, vai, Renan, vai, Pen, vai, Pen Peraí, Pen, foi mal Nossa senhora Sai daqui, seus blocos opressores Caraca, tio Bora, 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 bora Prende ali na árvore, pende ali na árvore Prende ali na árvore, vai, aí, já era Prende, 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 prende Fica aí Aí, aí, caramba Esse cara, esse cara me abandonou, cara Eu sou um deus, mano, eu sou um deus Eu sou um deus, criatórico Toma aí, Pen Joga pra trás Cachurra Joga pra trás Encosta, encosta Ai, ai, que zona, que zona, que zona, que zona Não, você me jogou Manta aí do caralho Deu ruim Se eu subisse me nas minhas costas, cara Mas já Ele escutiu sozinho Ah, não, velho Também disse que eu gosto de defesa Ganhemos, ganhemos Vamos em outro mapa agora, pô Bora, que eu sou o Bomber Chambomber Bora, já lá, cara O cigarrinho Eu vou cortar caminho Nossa, vai cair logo em cima Nossa, não bate no vanoise aqui não, ô seus animais Eu tô indo correndo aqui Opa, deu uma pitadinha, acho que tu deu uma freadinha aí Ah Freou na Tuleca? Será? Serviço na Tuleca? Já montei aqui em cima do XF já Oh, oh, leão Oh, Pen Você fica na frente dos outros aí E aí, você vai rodar? Como é que vai ser? Esse aqui é forte, duro na queda Virado na desgraça Ai, filha da puta Que ódio Que berro foi esse, cara? Pô, agora é nós dois, velho Quanto é os dois? Bobo, bo, 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 então Bobo, boi Vamos corrida, já que a gente tá aí Poxa aí, o Galagy e o Ranzola Nossa Senhora, de onde o sujeito saiu? Ele vai perder sozinho já Nossa, mas é muito justo Olha, que tonto E eu achei que ele ia fazer igual a Ranzola Não vou, vou Pula por cima de mim Cadeu ao cinema Neseção.